E aí galera, engatei um peixe agora Vamos ver aí o que é Na ceva, dois EVA na linha Distância de dois dedos do anzol Do EVA com anzol Com pradinha de banana Tava na Godzilla, mas não tava batendo Não sei, tá brigando estranho, tá correndo muito Ô, não é pira não Segura, pegou no, no, segura aí Pegou no osso Pegou no osso, aqui ó, na cartilagem mesmo Não sai nem ferrando Nossa, parecia a maior panela Foi, solta lá Foi simbora E aí galera Ai caramba, se mata Vai trazendo, vai trazendo Vai trazendo Vai, fala aí Mesmo sistema que eu engatei aquele outro Ah, aí tem ele do mato Vai, vai, vem Boiadinha Deixa eu mostrar um negócio Galera Se liga na boca, ó Zerada Manda pra água, Daniel Ó Chama Foi simbora Olha aí galera Olha o sistema aí 2 EVA na linha Olha a distância Pra vocês terem ideia Minha mão aqui do lado Coloca 2 EVA na linha Uma raçãozinha Que a gente tá usando A gente tá usando o Godzilla O Chinoo 7 E é nisso aí que tá entrando os tambos Valeu? Gravando É galera Bateu aqui Ó lá A avulha e meio que me tira Tá dobrada E ó Vem vindo aí Na antena Antena branca Só encaixadinha no olho do donzal O sangue a laranja E um avianalina E a terceira batida que bate Que dá É pega Tá vindo aqui Chama no canal Aperta o Pedro Tá aí galera Ó Mais um dia de pescaria Aqui no Tancão Canoa Olha aí ó A panelinha Que o rapaz tá tirando Olha aí Chama no Sabota Ó Daniel 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 Ih Perdeu Tá na boca do peixe Agora sortou Deixa aí Deixa aí Deixa aí Vai Agora diz ela não sorte assim não Subiu Pranchou a criança Daniel Corre Daniel Vai Daniel Daniel Foi pra vida menino Era uma vez Um peixinho Chama cachorro Um peixinho Um peixinho Igual o sabedinho É o vinte É o vinte e dois Não pode sair Isso é o bicho não Depois procura o canal Aperta o Pedro Aperta o Pedro Aperta o Pedro Aperta o Pedro Tá com frio Tá com frio Chama no canal Aperta o Pedro Aí galera Vou mostrar pra vocês aqui Chicote Uma Duas Quase três braçadas Aqui Manteninha Tá tudo arregaçado Só encaixadinha aqui no olho do anzol Miçanguinha branca E um EVAzinho na linha Chama Percei a sisteminha Agora tá demais Fala galera Mateu mais um aí na antena Bem vindo aí Explodiu com tudo Você tá louco Tá moendo hoje Moendo Pena que tá escapando Mas vem vindo aí Vou mostrar ele pra vocês Na hora que sair Beleza Oi gente Oi Eduardo me ajuda aqui Consiga tirar Chama Vai Então posso ir Tirar de lado Tira aqui Ei Pode soltar Simbora Aí galera Já tem um cambo aqui Boiadinho Não calma aí não Não calma aí não Não precisa recolher não Calma aí calma aí Só pra não embalar muito Não vai Acho que tá só passado Agora que foi pro seu vaderinho Boa louco Não tá só Pronto Pronto Galera Galera Titan X Não recomenda Quebrou no meio Na fisgada A ponta não tava enrolada Voltou no que ela fisgou Estourou no meio Veio na minha barriga Não recomenda Aí galera Olha aqui Mostra aqui Noturno aí galera Foi-se embora Vai filmando Aí galera Chama Tamo na cevadeira No noturno Boiadinho com ração Um EV na linha Nossa que largura dele Você tá louco Não tamo conseguindo Filmar direito Porque o meu celular Acabou a bateria Aí tamo filmando Só quando a gente tira Mas ó Bonitão Soltar lá Aqui ó Panelinha de hoje Mais um Foi-se embora galera Aí galera Chama no tambor Comedor de pão Noturno Tá moendo Chama no Branco Soltar lá Vou-se embora